Com o aumento do número de golpes durante a pandemia, os bancos decidiram criar novos mecanismos para proteger o consumidor, especialmente os idosos. Na lista de novidades está o bloqueio de operações financeiras em um sistema de alerta. Confira. O número de tentativa de golpes financeiros aumentou até 80% durante a pandemia. O levantamento é da Federação Brasileira de Bancos e revela que os golpistas aproveitam para atacar principalmente a terceira idade. Os bandidos agem de diferentes formas. Pedem por telefone informação sigilosa, dizendo que são funcionários de banco. E tem ainda aqueles mais audaciosos, que sugerem um depósito para testar a conta. Tudo mentira. O gerente de uma agência bancária destaca que os bancos não ligam para os clientes com esse tipo de pedido. A lista de golpes inclui os ataques por meio de e-mails falsos, carregados de vírus. Houve uma investida maior em relação aos meios digitais. Como a grande maioria se viu obrigada a usar e de repente não estava assim habituada, com certeza houve sim uma concentração. Embora ainda práticas um pouco mais antigas ainda têm sido praticadas pelos fraudadores. A pandemia dificultou um pouco a presença do cliente no banco. Então, talvez esse distanciamento, essa dificuldade de acessar a agência, pode ter ocasionado algumas práticas aí. O retorno de algumas práticas. Nesse caso, é o golpe do motoboy. A vítima recebe uma ligação de um falso funcionário do banco, dizendo que o cartão dela foi clonado. O idoso acaba entregando o cartão para o motoboy. E a quadrilha vai às compras. Aposentados são as principais vítimas. Em 2020, somente aqui em Três Lagoas, 92 pessoas registraram boletins de ocorrência após caírem em golpes de estelionatários. Na lista, estão beneficiários do auxílio emergencial, que tiveram as contas hackeadas. Os bancos investem R$ 2 milhões em segurança tecnológica para garantir tranquilidade aos clientes e colaboradores. Agora, no início de 2021, mais ações de proteção serão implementadas. Entre as principais medidas, estão atendimento prioritário para idosos no SAC. Sistema de não perturbe, que impede ligações indesejadas. Bloqueio de transações financeiras suspeitas. Treinamento de funcionários. E um serviço de alerta, que pode ser contratado pelo idoso. O problema da fraude, geralmente, está na forma de usar. Então, minha orientação é, nunca entregue sua senha, nunca entregue o seu cartão. O banco não pede senha falada. O banco não pede devolução de cartão. Não é prática do banco. No WhatsApp, os bancos estão atendendo pelo WhatsApp, sim, é seguro. Mas procure colocar a dupla confirmação no WhatsApp, para evitar que ele seja clonado. Então, são ações que não são a insegurança do sistema, mas ações que os meliantes, os fraudadores, buscam tirar informações do próprio cliente. Então, vamos lá.